Você conhece a verdadeira história da Páscoa? Será que conhece mesmo? Olá, menino! Olá, menina! Olá, missionário cristão! Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Nossa, que nome lindo! Eu sou a Tia Lini e você está no canal Tia Lini e a Bíblia. Aqui é um canal onde nós aprendemos muita coisa sobre a palavra de Deus. Por isso, se você não é um inscrito, se inscreva logo. Não perca tempo e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, porque você está prestes a descobrir o verdadeiro sentido da Páscoa. E durante o vídeo, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui para a Tia Lini. Você sabia que o YouTube gosta quando você comenta? É verdade, Tia Lini ama responder. E vou contar um segredo para você. O sistema do YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas. E daí, você já será um missionarizinho. Então, vamos lá? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Ah, e não se esqueça de dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, Tia Lini e a Bíblia. E se você quiser sempre saber das novidades aqui do canal, acione o sininho. Desse jeito, o YouTube vai te avisar toda vez que a Tia Lini postar um vídeo novo. Não é legal? E o tema do nosso vídeo é Páscoa. Páscoa cristã. O que é que vem à sua mente? Qual a primeira coisa que vem na sua mente quando falamos sobre Páscoa? Eu tenho certeza que em algum momento você pensou em ovos de chocolate. Quem sabe você pensou também em coelhinhos. Uma coisa é fato. Chocolate é muito bom. E coelhinhos são bem fofinhos. Mas será que a Páscoa é chocolate e coelhinhos? Nós vamos descobrir no nosso vídeo o verdadeiro sentido da Páscoa. Há muito tempo atrás, a família de José precisou ir morar lá no Egito. Olha aqui. Lá onde tem, gente, aquelas pirâmides, a família de José precisou ir morar lá. E na época, gente, tinha um faraó... Deixa eu ajeitar aqui. Tinha um faraó muito gente boa. Esse faraó respeitava muito o Deus de José, que é o Deus criador, que é o nosso Deus. Esse faraó tratou muito bem a família de José. A família de José cresceu e multiplicou e fez um grande povo. Porém, conforme os anos iam passando e a família ia se multiplicando, também trocou o faraó. Não era mais esse faraó bonzinho. E aí começou a reinar um faraó malvado. E será como que eles tratavam a família de José, o povo de Deus, os hebreus? Gente, esse faraó fez a família de José, o povo hebreu, de escravo. E aí eles passaram a trabalhar para poder comer. E vocês sabem quanto tempo durou essa escravidão? Quatrocentos anos. Quatrocentos anos. Mas Deus prometeu tirar o povo dessa escravidão. Por isso, Deus enviou dez pragas sobre o Egito. E a última praga foi estabelecida, a primeira Páscoa. Havia um homem que se comunicava com Deus. O nome desse homem era Moisés. Moisés recebia o recado de Deus e passava para o povo. E o recado de Deus era o seguinte. Essa era a última praga. Deus falou. Moisés passará o anjo da morte e recolherá e morrerá o primogênito de toda a família. Desde homens a animais. Mas, aquele que obedecer as minhas instruções, o anjo não passará nessa casa. Você sabe qual foram as instruções que Deus deu para Moisés? Se você sabe, já coloca aqui no comentário pra Tialine. O que foi que o Senhor disse a Moisés? A ordem foi a seguinte. Moisés, peça ao povo para sacrificar um cordeiro. O melhor cordeiro. O mais saudável. Sem mancha. Sem doença. O pão sem fermento tinha um símbolo que não daria tempo da massa fermentar, da massa crescer. O fermento é para isso. Se sua mamãe sabe fazer pão ou pizza, ela sabe que quando a gente coloca fermento na massa, a massa cresce. E precisa a massa ficar descansando um pouquinho lá. Então, o pão sem fermento, Deus estava dizendo. Não daria nem tempo do pão crescer, porque eu rapidamente tirarei vocês da escravidão do Egito. E as ervas amargas, pessoal, simbolizavam o tempo que o povo ficou lá. Os quatrocentos anos de amargura. Mas não terminou aí. Deus também falou. O sangue do cordeirinho sem mancha e sem doença. Você irá passar. A família irá passar. Na porta da casa. Nos umbrais. Aqui, ó. Quando o anjo da morte passasse, a porta que tivesse com as manchinhas, O anjo não entraria naquela casa e aquela família seria salva. Essa notícia se espalhou. Porém, o povo do Egito e faraó não deu ouvido a essas instruções. Não acreditaram, porque eles não acreditavam em Deus. Não eram obedientes. Então, o anjo da morte passou naquela cidade e muitas pessoas foram feridas. Mas o povo de Deus foi poupado. E o povo foi liberto daquele lugar. Liberto daquela escravidão. E aí, gente, foi estabelecido a primeira Páscoa. Eles comemoravam a Páscoa dessa forma. Sacrificando um cordeirinho. Fazendo uma ceia com pão sem fermento e ervas amargas. E aí, o povo não estava mais na escravidão do Egito. Mas o povo era ainda escravo. E o coração e a alma do povo estava muito triste. Ferido, porque o pecado suja o nosso coração. O pessoal não era mais escravo no Egito. Mas o coração era escravo do pecado. Assim como aquele cordeiro sem mancha, sem doença, foi morto para evitar a morte. Assim o Senhor Deus fez. Deus enviou um lindo cordeiro. Perfeito, sem mancha e sem doença, sem nenhuma marca. E esse cordeiro obedeceu com muito amor o pedido de Deus. Você, por acaso, sabe? Que cordeiro é esse? Será que você sabe mesmo? Olha lá, hein? Se você sabe, deixa aí nos comentários. Que cordeiro foi esse que o próprio Deus providenciou para livrar todos nós, olha aqui, ó, da escravidão do pecado? Eu vou dar um tempinho, hein? Eu quero saber se você sabe que cordeiro foi esse. Por acaso, alguém sabe? Um, vai escrevendo aí, dois, três. Quem respondeu? Jesus acertou! Parabéns! Você é muito inteligente! Então, Jesus é o cordeiro de Deus, lindo, limpo, santo e poderoso. Deus enviou o seu filho, Jesus, para ser o cordeiro e nos livrar da prisão do pecado. Quando Jesus estava também comemorando a Páscoa, porque Jesus também comemorava a Páscoa. Lembram da Páscoa antiga, da primeira Páscoa? Aham! Jesus também comemorou a Páscoa, mas ele ensinou uma nova ceia. Agora não teria ervas amargas e nem o animalzinho sendo sacrificado. Jesus ensinou uma nova ceia. Quem sabe? Quem sabe levanta a mão? Pois é, gente, a nova ceia é essa aqui. Jesus nos ensina a comer o pão e o suco da uva. O pão nos simboliza o corpo de Jesus e o suco da uva simboliza o seu sangue. Lembra do cordeirinho lá do sangue que passou nos umbrais da porta? Uhum! Agora, por que será que Jesus ensinou essa ceia, hein? Hum... Como um cordeirinho precisou morrer lá atrás para livrar aquelas famílias do anjo da morte? Esse cordeirinho também precisou ser sacrificado. Na verdade, ele se entregou por nós. Jesus, ele morreu crucificado. Ele era santo, perfeito e puro. Ele se esvaziou de sua glória e ele se entregou. Ele pagou o preço do pecado, que era meu e seu. Jesus pagou com a própria vida. E existe amor maior que esse? Você conhece alguém que daria a própria vida por amor de muitos pecadores? Pois é! Ele era perfeito e santo. Não tinha mancha e nem doença. Só uma pessoa, com a pureza de Jesus, poderia fazer o que ele fez. Antes de morrer, ele também disse para os discípulos o que ia acontecer no terceiro dia. Jesus morreu crucificado numa sexta-feira. E Jesus disse que no terceiro dia após a crucificação, ele ia ressuscitar. Então, gente, passou sexta-feira, chegou no sábado, e quando chegou no domingo, colocaram o corpo de Jesus aqui, em uma tumba, em um sepulcro. E colocaram uma pedra bem grande na frente. Mas quando chegou no domingo, a pedra estava removida. Mas peraí, vocês estão vendo o corpo de Jesus lá dentro? Eu não estou vendo o corpo de Jesus lá dentro. Eu não consigo ver. Gente, é porque, lembra, ele falou que ele ia ressuscitar no terceiro dia? Então, Jesus, ele ressuscitou. Aleluia! Jesus está vivo! Vocês acham mesmo que uma pessoa poderosa, dona do poder, o nosso super-herói, ia ser vencido? Não, menina, não. Ele venceu a morte. Por acaso, alguém conhece? Alguém que ressuscitou? Hum... Eu conheço! Jesus Cristo! Jesus, ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Que alegria! Que alegria, pessoal! Ele voltou para o pai. Mas ele deixou outra notícia. Vocês lembram quando ele... Antes dele morrer, ele avisou que no terceiro dia ele ressuscitaria. E quando ele foi para o pai, ele também nos deixou um recadinho. Ele vai voltar para buscar todo aquele que nele crê. Glória a Deus, pessoal! Então, pessoal, Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa significa passagem. Passagem, saída da escravidão para a liberdade. E Jesus é a nossa Páscoa porque ele nos livrou do pecado. Nós éramos escravos do pecado. E hoje nós somos livres porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Deixa eu ver se você guardou direitinho toda essa história. Jesus morreu na cruz. E foi preparar um lugar para a gente muito lindo lá no céu. O pecado nos separa do céu. Mas veio Jesus e derramou o seu sangue para nos perdoar o pecado. E agora nós somos limpinhos. Nosso coração está limpinho e vamos crescer em amor. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive e temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. E porque ele vive, você é livre. Porque ele vive, nós cremos no amanhã de sucesso. Hoje, Deus olha e não vê tia Aline, falha e pecadora. Não vê você, falha e pecador. Mas ele olha e vê Jesus na sua vida. Porque da mesma forma que aquele cordeirinho lá na primeira Páscoa, o sangue daquele cordeirinho foi passado nos umbrais daquela casa, da porta daquela casa, O sangue de Jesus nos cobre. E o sangue de Jesus nos dá direito. A liberdade. E hoje Deus olha para tia Aline, olha para você e vê Jesus na sua vida. Por isso que todas as vezes que nós oramos, nós falamos em nome de Jesus, amém. Porque nós mesmos não temos nenhuma moral. Se fosse por nós mesmos, não teríamos nada. Mas por causa dele, nós podemos todas as coisas. E ele conhece o desejo do seu coração. Ele conhece o sonho que está no seu coração. E por causa dele, pessoal, os nossos sonhos, eles podem ser realizados. Porque não há impossível para Deus. Lembrem? Ele venceu a morte. E não há impossível para o nosso Deus. Pois é isso, pessoal. Feliz Páscoa. Porque Jesus, ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou para nos perdoar o pecado. E nos dá uma garantia de vida eterna. Aleluia! Feliz Páscoa, pessoal. Porque ele vive. E você é livre. Amém, pessoal? O nosso vídeo está terminando. Mas antes de terminar, eu quero saber com quantas pessoas você compartilhou esse vídeo. Quero só ver, hein. Todos precisam saber do que Jesus fez. Do que significa a Páscoa. Vocês acreditam que as pessoas pensam que são coelhinhos, gente? Que são chocolates. Pode comer chocolate? Pode, pode. Mas Jesus é a verdadeira Páscoa. Comenta. Deixa a sua curtidinha. Acione o sininho. E olha, foi um prazer desse tamanho aqui, ó. Ficar com você esse tempinho aqui no canal Tia Linha Bíblia. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. E feliz Páscoa, pessoal. Tchau. 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 Tchau.